Trabalhe na sua casa fazendo o seu horário, não precisa experiência nenhuma, garanta seu curso grátis, link na descrição e fixado nos comentários. Voivoda não aprova e Fortaleza desiste da contratação de artilheiro avaliado em 1,3 milhão de reais, nos últimos dias. O site Torcedores informou que Paolo Guerreiro foi oferecido à diretoria do Fortaleza e um possível acordo estaria na mesa do técnico Juan Pablo Voivoda. Agora, a informação é que o atacante está bem próximo de assinar com o Havaí e chegaria para ser um dos principais destaques da equipe, que briga para ser manter na elite do futebol brasileiro. No atual momento, a equipe é a 12ª colocada do Brasileirão, com 21 pontos somados. Até aqui, foram seis saldos positivos, três vitórias e oito resultados adversos. O primeiro time dentro do Z4 é o América Mineiro, com 18, apenas três a menos que os comandados do técnico Eduardo Barroca. Neste momento, restam apenas pequenos detalhes para Guerreiro ser anunciado em definitivo, Por estar livre no mercado de transferências, o atacante será adquirido sem custos. Botafogo e Sport também foram especulados como possíveis destinos para o artilheiro, que atualmente está com 38 anos. No futebol nacional, o medalhão vestiu a camisa do Corinthians, Flamengo Internacional, onde atuou de 2019 a 2021. No seu último ano com os colorados, ele conviveu com seguidas lesões e somou apenas dois gols em 16 participações. Conforme os dados do site Transfermark, Guerreiro está avaliado em 250 mil euros, cerca de 1,3 milhão de reais na cotação atual. O seu maior saldo foi em 2009, quando estava custando 8 milhões de euros, atualmente 40,6 milhões de reais. É isso, torcedor do Leão do PC. Essa foi a notícia de hoje. Conforme o site, Voivoda não aprovou a contratação de Paolo Guerreiro. Deixe sua opinião nos comentários se o argentino fez certo. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal para ficar atualizado das notícias do Fortaleza Esporte Clube. Muito obrigado. Até breve.